O clima está realmente seco. A umidade relativa do ar está baixa. Isso porque há mais de um mês não chove forte em Rolândia e região. Com isso, os problemas respiratórios estão se agravando em muitas pessoas. A sensação de boca seca e sede são sinais que está faltando ingerir mais líquidos, principalmente a água. O consumo deve ser ainda maior nessas épocas. O otorrinolaringologista Dr. Francisconi dá algumas dicas. Até certo ponto são medidas simples, não são medidas nada complicadas e também não são medidas tão caras. Se a gente pensar que a maneira mais comum de adquirir essas doenças é devido ao ar frio e seco, então a gente, no período de estiagem mais prolongada, de seca mais prolongada, hidratar tanto a criança quanto o adulto, o uso do sorinho fisiológico ou a inalação mesmo com soro fisiológico e aquelas medidas que a gente ouve bastante e a prática é válida, da bacia de água no quarto, da toalha molhada no pé da cama, isso ajuda bastante. Hoje em dia tem aqueles umidificadores, vaporizadores de ambiente, também são muito úteis, mas eles têm um fator limitador que é o preço e esses não são tão baratos. Quem tem condições de adquirir ajuda bastante, se não, é muito bem substituído pela bacia de água e pela toalha molhada. E aquelas pessoas que têm quadros gripais mesmo frequentes, gripe mesmo comprovada, infecção por vírus, com febre, com aquele quadro de mal-estar, de dor, aí entra aquela vacinação, aquelas vacinas de calendário da gripe, da gripe sazonal, da gripe A, a vacinação de crianças, adultos e idosos também ajuda a evitar a maior frequência dessas infecções virais.